O que é que nós temos aqui hoje, pessoal? O episódio de hoje, pronto, já conseguiram perceber, evidentemente, que se trata de um Corsa. Eu apresentei-vos um Corsa GSI, portanto, no fundo o melhor que esta geração tinha para oferecer, tirando-o ao PC. E disse-vos que era em tom de despedida, porque, portanto, iríamos ter a nova versão. Mas já tive algumas pessoas que me pediram para ver um Corsa normal. E eu acho que faz sentido trazer este é mesmo o Corsa mais básico que se pode ter, desta geração que eu não era assim muito fã. E isto é mesmo de propósito para depois vocês compararem com o novo, que vai chegar em breve e que está fantástico. E, portanto, não tem nada a ver com isto. É mesmo para depois compararem um com o outro, pessoal. Este é um Corsa, atendendo ao nosso mercado, provavelmente o Corsa mais base, mais realista, mais comum de se ver. Sem grandes opcionais, sem grandes mariquises. Pessoal, nem temos o IntelliLink, o ecrã maior touch. Pai, é mesmo um rádio super simples. Super simples tudo aqui. Isto é um Dynamic, mas é um diesel ainda. Agora, se entrarem no configurador, há as motorizações da gasolina. Os 1400, o 1200 com 70 cv, o 1000 turbo com 90. Isso não é nada mal. E, portanto, este ainda é o 1300, o conhecido. CDTI, 95 cv a diesel. É bom para os consumos. Querem saber quanto é que eu estou a fazer, pessoal? É mesmo? 4,6. 4,6. Aliás, já estava a ser feito, porque eu ganho o carro e ainda mal andei. Portanto, 4,6. Pai, é incrível. E, portanto, é o forte deste bloco, evidentemente. Não são as prestações. Aqui temos a caixa de 5. Este é, talvez, o Corsa mais comum, de facto. Um Dynamic aqui. Mas eu queria aqui salientar algumas coisas. Porque, por exemplo, aqui fazendo já uma comparação direta. Pá, tem de ser feito. Ainda há pouco tempo que vos mostrei um Fiat tipo, portanto, segmento C. Isto é um Corsa segmento B e, pelo menos aqui em cima, temos soft. Ok? Material soft. Evidentemente, depois nas portas, tudo o resto é plástico de risco. Portanto, o novo Corsa já vai ter... Epá, não tem nada a ver com isto. Estou ansioso, ansioso para vos mostrar. Porque é, de facto, um carro totalmente diferente. Pronto, este aqui... Eu acho que a maior diferença e onde eu vou mais incidir é na carroçaria do carro. E isso é que me fez sempre muita confusão neste Corsa. Porque este Corsa parece muito que é um estilo de minivan, com o vidro, sobe muito. É muito alto, ok? Eu tenho cerca de 1,76m. Epá, espaço é um dos maiores. É incrível o espaço disto, mesmo atrás também. Mas o novo também tem um espaço muito bom. Portanto, a plataforma consegue isso. E em termos de estrutura, de carroçaria não tem nada a ver. Mesmo o chassi também. É a mesma plataforma do 208, que eu vos vou apresentar em breve. O 208, talvez para o mês que vem. E pronto. E, portanto, foi, de facto, uma diferença brutal. Espero que se inicie aqui um novo capítulo para a Opel. Eu acho que não vai ser bem assim, mas espero que seja. Mas, em todo o caso, a condução deste carro já não era assim nada má. Quer dizer, é uma condução típica. É um carro típico cidadino. Temos também o botão City, típico da Fiat. Tornar a direção mais leve. Se não estiver no City, ela até tem algum contacto. Veja, é muito bom. Só que a carroçaria adorna bastante. Sentimos aqui o movimento da carroçaria. Ela adorna ainda bastante. E isso já tinha até dito no GSI que mesmo o GSI devia ter um setup completamente diferente. Não o tinha. Foi isso que até me irritou um bocadinho. Mesmo para a GSI ficou bem aquém. Mas é um carro que se conduz lindamente. Quer dizer, não é normal, o grosso modo das pessoas. Está mais do que bom. Tem cerca de 4 metros. A mala. Também não era uma das maiores. São 285 litros. Não é assim tão bom atendendo ao segmento. Mas não é mau. Não é mau. O destaque é o espaço aqui no habitáculo. Que é, de facto, muito bom. E lá está. Por ele ter este aspecto quase de minivan. O vidro... Tudo é muito grande. Portanto, o habitáculo é todo muito espaçoso. Temos uma sensação boa aqui dentro, de facto, de espaço. E conseguimos ver bem para todo o lado. Aqui esta janelinha. Este pilar A, pronto. Com esta janelinha, às vezes, poderá incomodar um bocadinho. Mas, enfim. Estamos perfeitamente à vontade. Portanto, nesse campo é um carro bom, versátil. É um carro confortável. O pinço de suspensão também é bom. Ah, não é nada de especial. É um puro de citadinho. Portanto, o típico carro de segmento B. Vapá, esta é a rádio. Pessoal, eu fiz questão de trazer isto. Podia ter-vos trazido também uma gasolina, mas era de 70 cv. Pá, preferi este. Pronto, é um bloco mais potente. A diesel. Vende-se também bem. Agora, enfim. Provavelmente já não se vai freificar tanto isso. Até porque o novo já vai ter a versão elétrica. O Corsair. Igual ao Peugeot E208. Pá, mas este rádio, que é isto? Este ainda tinha aqui alguns botões. Aclimatização também. A ar-condicionado manual. Aqui. Porta-copos. Pronto, e esta manete. E a manete lá está. É muito semelhante à do GSI. O GSI tinha outro acabamento, evidentemente. Mas, pá, muito grande isto. Pá, mas é um mono enorme. O resto é tudo muito simples. Ainda com porta-copos. E estes bancos também, evidentemente, que é tudo em tecido. Portanto, nada aqui de luxo, pessoal. É um típico carro normalíssimo. Um carro de segmento B. Aqui é tudo analógico. E temos o nosso ecrã no meio, que é digital. Onde nos dá alguns elementos. Portanto, eu digo-lhes o consumo. Estou a fazer 4 de 6. Ainda está. Agora está no Eco ainda para optimizar os consumos. Podemos ter a velocidade. Enfim, vemos. Monitorizamos praticamente tudo neste mini ecrã aqui no meio. Pronto, está tudo bem organizado. Mas, pá, tudo um bocado boring. Não há nada assim especial. Isto aqui é em plástico cinzas curta, mas não gosto assim muito. Pronto, este Corsa. Até já, por exemplo, agora se quiserem comprar um destes. Eu não o conselho, pessoal. Esperem pelo novo. Não faz sentido nenhum comprarem um carro destes agora. Só se for no mercado usado, só se mi novo. Este, por exemplo, é um carro já usado. A motorização a diesel, este aqui ronda provavelmente os 12 mil euros. Anda nos 12 mil euros. Novo. O Corsa novo começa nos 14, mas a motorização a diesel disparava bem. Portanto, no mercado de seminovos e usados já se consegue algumas coisas. Até porque este tem cerca de 25 mil quilómetros. E é do ano passado. Portanto, pronto. Aí provavelmente conseguem um negócio bom. Mas eu aconselho a esperarem pelo novo Corsa se estão à procura de um carro dentro deste segmento. Portanto, segmento B. Pá, esperem, porque vão ter uma surpresa. Não tem nada a ver com isto. Isto a diesel é um bocado tricky, pessoal. Nem dá para puxar ali as relações. Ele vai morrer. É bem. Bora, agora é que vai. Chear a segunda. Ainda cheia a terceira, ou não? Não. É, pá, és tão lentinho. Ainda só íamos a 80. Pronto, sim. Aqui pode-se andar a 90. Não é o expoente máximo de nada, não. Mas é um carro... Eu, como já conduzi muitos... Pá, e tenho uma confiança enorme com esta marca. Em primeiro lugar, sei ler os carros muito bem. Porque não são carros, assim, muito fáceis quando levados ao limite. São carros que subviram muito. É a tração dianteira, portanto, o típico. Temos algum torque steering. Epá, eu senti muito isso no GSI. Também eu disse. Aquele carro dá um bocado de trabalho. Não é um carro nada fácil, não é... Epá, pronto. Há muita coisa aqui errada. É o que eu costumo dizer. Não é o setup ideal para se ter uma boa performance, uma boa dinâmica em estrada. E, de facto, este, sendo um Corsa base, ainda mais. Epá, mas eu tenho tanta confiança com ele que eu abuso mesmo muito com estes carros. Mas não são carros de todo o país. Como eu vos disse, a carroçaria adorna imenso. E foge todo de frente. Mas dá para fazermos algumas coisas agora. Como eu digo, é um carro que se conduz bem. Estão a ver? Só se virar. Isso é normal, a tração dianteira. Isto é o combustível, pessoal. Vai achiar constantemente. Estão sempre a ouvir os pneus. Sempre, sempre, sempre. Oh, oh. Típico. Oh, pão. Mas lá está. Eu, como tenho confiança, trato-te disto bem. Portanto, faço com ele basicamente o que eu quiser. E depois puxar o trabalho de mão, se quiserem. Portanto, é um carro que ainda me dá algum gozo. Mas muito simples. Nestas estradinhas interessantes. Aqui é o pé de uma afra, pessoal. Mas é muito lento isto. Epá. É tudo tão fácil. Este carro, ele é até fácil de ler. Só depois, quando passamos os limites, é que atenção. Têm que saber o que é que estão a fazer. Pá, o que é que anda ali para trás? Mas pronto. É um bom usado, pessoal. No mercado dos usados, é um bom carro. Como eu digo, para o comum dos mortais. Pá, é um carro perfeitamente aceitável. Aqui o que eu destaco é, de facto, o espaço. E, atendendo a este motor, os consumos. Sem dúvida alguma. Portanto, evidentemente que eu percebo. Mas este Corsa também não teve, assim, tanto sucesso. Pá, eu espero mesmo bem que o novo venha a ter. Este também não teve, assim, tanto sucesso. E o Corsa, dentro do segmento C, segmento B, também foi quase sempre um líder. Andava ali Clios e tal. E eu espero que o novo venha a mudar isso. Ai, meu Deus. Isto é giro. E viram? Se derem assim, a carroceria vai logo. E é bem. Isto é muito giro. Se der-se para desligar o controle de tração, é fácil. Porque, depois, vocês inscrevem ele, tipo... Ah, ali. Lá está. E a carroceria vai logo. Mas ele aqui, como tem o controle de estabilidade ligado, ele trava logo a roda para o carro não fugir. É, bem, andam os saltitões e o catano. Não, mas o piso de suspensão é bom. É super soft, confortável. Estou-vos a mostrar que um carro absolutamente normal também pode ser um carro divertido. E eu consigo extrair sempre o que me apetecer de qualquer carro. E, portanto, um Corsa segmento B, um motor super simples e dá para ter divertimento com ele. Isto foi mesmo só para depois vocês compararem, portanto, este modelo com o atual, ok? Porque há, de facto, uma diferença boa. É simplesmente só para isso. E, portanto, para perceberem que, pá, houve um salto gigante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu estou, como digo, e como já disse, muito, muito ansioso por vos mostrar a nova geração do Corsa. Estas estradas fantásticas. É ele. Mas, não, não foge nada para ir além. Vocês fazem o que quiserem disto, pá. Lá está, é. Nestas estradas, pá, pronto. Quando a pessoa sabe o que é que está a fazer. Mesmo um carro normalíssimo. Tenho aqui um Corsa do mais base, basaruco que existe. Pá, diesel, 95 cavalos. Nenhum opcional. É mais leve. Não tem tantos opcionais. Jante, base, tudo. E dá para um gajo se divertir ainda um bocadinho. Fazer aqui um ponto-ataco. E aí, é bem. Mas não fugiu muito. É que ele não fugiu praticamente nada. Isto é mesmo o rolar, o chear. Isto é típico. É típico de carros com tração dianteira, como eu já vos expliquei. Mas é típico também muito no saio da Opel. Pá, já no Astra, também tive um Astra. É típico. Pronto, foi só aqui para vos mostrar um Corsa B a base. Portanto, algumas pessoas queriam ver. E só para vos dizer também que lá está. Este é um carro de segmento B. Mesmo os carros de segmento A também. São carros leves. Portanto, não precisam até de blocos muito potentes. E quem sabe o que está a fazer em qualquer boa estrada consegue extrair algo deles. E portanto, consegue ser um carro até algo divertido. Ainda que não tenha reunidas características e um setup, no fundo, que eu mais admiro. E um setup necessário para uma condução boa, eficiente, dinâmica. É um carro... E lá está. Eu convivi muito com estes carros. Sei ler estes carros muito bem. Muito bem. E digo que levados ao limite não são carros muito fáceis de se controlarem. São carros que ainda dão algum trabalho. E portanto, mas isto para vos dizer que se soubermos o que estamos a fazer, qualquer boa estrada, pá, dá para extrair o divertimento deles. Sem dúvida alguma. E, pá, a mim ainda são carros que me dão muito prazer de conduzir. Muito mesmo, como puderam ver. E eu nem apertei, pá, nem metade. Hoje foi, de facto, tudo. E agora estou, como já vos disse, super, super, mega, hiper ansioso pela nova geração do Corsa. E vocês vão perceber que esta... E vejam bem esta carroçaria. Fixem esta carroçaria, este plano. E depois vão perceber o que é que eu estou a falar contra o sério novo Corsa. Para nada a ver. Estou muito ansioso mesmo. Bem, pessoal, já sabem. Grandes likes, partilhas, comentários. Siga-me no meu site. Barreblog.jmreviews.pt Páginas de Facebook e Instagram. Não se esqueçam do sorteio que está no ar a viagem à Alemanha. É muito importante. Subscrevam o canal. Da minha parte foi tudo. E agora vou gastar aqui um bocadinho mais de gasóleo. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.